Arrancou hoje o último período letivo e há cerca de 25 mil alunos que ainda não têm professores. Um regresso às aulas marcado pelo uso obrigatório da máscara. Ainda assim os docentes acreditam que esta obrigatoriedade poderá cair em breve. Milhares de estudantes regressaram às escolas esta terça-feira e apesar da máscara continuar a ser obrigatória, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos Escolares, acredita que se não for já na quinta-feira, em Conselho de Ministros, a medida irá cair em breve. Gostaria de terminar o ano letivo sem obrigatoriedade do uso da máscara. E há aqui um indício em que isso pode acontecer. Nós, no passado, o Ministério da Educação atribuía e pedia-nos para nós, por período letivo, adquirirmos três máscaras. Desta vez, a semana passada, pediu-nos só para adquirir uma máscara. Contudo, seja como for, eu acho que a da GES tem que explicar aos portugueses porque é que os nossos alunos, os nossos professores, os nossos funcionários, quando entram numa escola, têm que usar máscara. E quando essas mesmas pessoas frequentam e frequentam discotecas, bares e outros espaços fechados, não é obrigatório. Eu acho que o Senso Comum não está a perceber porque é que aqui há dois pesos e duas medidas. Filinto Lima espera que este seja um fim de ano letivo mais normal, sem mais paragens. No entanto, com a sombra de que há mais de 25 mil alunos ainda sem professores a alguma disciplina, entende que deve servir de alerta para o Ministério da Educação. Desconheço, são 26 mil, são 30 mil, são 10 mil, desconheço. Ora, eu reconheço que há um problema estrutural no sistema educativo nacional que pode virar numa pandemia, que é a escassez de professores. É um problema que se está a gravar ano após ano. É um problema que já não se restringe só a Lisboa e Valdo Tejo e ao Algarve, embora aí é maior a incidência, mas é um vírus que já alastrou a todo o país e também a vários grupos de recrutamento, grupos disciplinares. É preciso, é preciso aplicar a vacina a esse vírus. Quanto aos objetivos de aprendizagem, os diretores de agrupamentos esperam que a tutela faça um balanço justo, porque nesta altura estão em curso planos de recuperação para enfrentar as dificuldades que a pandemia trouxe aos alunos.